Galera, gente, estou muito feliz. A minha chuteira chegou. Olha! Eu estava dormindo, meu pai acordou. Mano, eu não sei. Gente, eu não sei se a chuteira... Pai, dá aí a faca, por favor. Mano, será? Você vai agradecer ele se for? Claro, né? E a gente achava que ele não ia chegar. Meu Deus, gente. Demorou um pouco, demorou, mano. Mas começou. Eu estava dormindo, meu pai acordou. Dá para não cortar a chuteira. É difícil. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, mano! Não, não pode ver. Meu Deus do céu. Olha a nossa, viu? Amarela? Gente, a chuteira! Vai, abre aí, Stephanie. Abre, Stephanie, abre. Meu pai vai abrir, gente, e a gente já volta. Gente, a chuteira, gente, é muito grande. É, porque não serve no meu pé, mas, mano, já era um troféu para mim, porque, tipo, eu sou muito fã do vosso canal, mano. Você não está entendendo isso? Gente! Mano, sério. Cadê a sua... Oi, nós estamos curiosos, nós também queremos ver. Eu sou o pai dela, também quero ver. Esse aqui é o irmão Zondel no Tiago. Rocine, parabéns, linda. Olha só. Opa, olha nós aqui, viu? Aqui, olha, até eu estou contente. Eu nem sabia, sei que os caras estavam te enganando, mas realmente mandou mesmo, viu? Valeu, obrigado por vocês terem mandado para a minha filha, tá? Eu achei que estava um tapeando ela, mas, na verdade, vocês me apresentaram para ela. Agradeço, tá? Que moca, olha, essa juninha, mano, é o seu nome dele, fala lá. Tá, juninha, mano, obrigado pelo carinho, parabéns, viu, gente? Fala, volta, vem, valeu. Gente, sério, chega, realmente chega. Obrigada, Rocine, juninha. Obrigada, assim, inscrevam no vosso canal. Obrigada, no vosso canal que desastre, se inscrevam lá. Peraí, gente, alguém está me ligando. Gente, o pai já saiu do car, porque, mano, o pai ficou falando que não ia chegar, porque ele estava demorando. Demorou, gente, mas eles falaram para mim que estava com compromisso, estava difícil. Gente, vai isso, mano, eu não esperava que ia chegar hoje, bem que você falou, né? Que ia chegar no Jeff e a gente não esperam, mano. Eu ainda tive um sonho que ia vir. É, mano, olha a minha cara, eu estou toda acabada. Mano, eu estou muito feia. Quando o pai chegou com uma encomenda falando que era de Londrina, mano, eu falei. Gente, sério, olha aqui. A gente nunca recebeu encomenda, né, assim, de casa? Eu já. Ele já. Já? Já, já. Comprar roupa na internet, gente, estou muito feliz, mano. Olha como que é a chuteira, gente. Mano, o tecido dela é muito bom. Mano, vai. Eu vi a Nike lançando dela. Ele serviu porque o pai do Tiago é gigante, né? Minha irmã, ó, mas... Calma aí, deixa eu mostrar as duas. Mano, vou bem um pouquinho grande só. Ó, muito louco essa chuteira. Coloca aí. Tá certo. E você? É minha. Tá, larga pra cá, mãe. Gente, olha aqui. Coloca aqui, ó. É como que tá, larga essa coisa. Mano, coloca aí, Stephanie, pra gente ver. Você é dano que é a Choro. Não, não mostra. Jennifer, faça o vídeo, por favor. Não, não tá mostrando o seu pé. Não, mostra o meu pé. De pertinho, ó. Olha como que é o tecido dela. É muito bom. Ela tem umas bolinhas aqui. E os cravos dela é muito bom. É uma borracha bem forte que fica o seu pé quando você for frear no drible. No drible? E agora vamos, você coloca essa chuteira aí. Que a chuteira... Ah, ficou genial. Mas assim, joga com ela. Você tá louco, mas achei ele não. Peraí, vamos. Você disse que ia jogar. Não, você vai jogar no canal do YouTube dela. É verdade. Oxe, peraí. Nossa, ficou com o cabelo. Nossa, a mistura já foi foda. Tá bom. Gente, eu não sei que o cacheteira é assim. O cacheteira é muito tal também. Ficou até aqui, não é? Não dá pra jogar. Se eu colocar, vai ficar aqui, meu pé. Meu pé ficou aqui, gente, ó. Só que ela é larga de mim, mas ficou até aqui. Eu acho que meu pé vai ter... Ele tem um pêzão, né? Gente, agora pra tirar. Tchau, você fez calitinho aqui. Tiz me. Tiz me. Gente, não tem noção. Quando eu tava no sorteio, né? Uns dias atrás, tava lá. Gente, ó. Não liga se ele tá muito bagunçado. Porque, meu, eu acabei de acordar. Meu pai abriu a porta. Quando eu ia levantar pra escovar os dentes... Eu acho que ela não tem nem óleo, não. Rasteira, gente. Eu tinha dois nomes no vídeo. Aí, depois, colocaram no boneco. Aí, meu nome. Mano, eu chorei muito nesse dia. Não deu pra gravar nesse dia. Tchau, eu não chorei muito. Chorou. Nossa, mano. Eu chorei muito, velho. Eu fiquei bem raro. Eu achei que ela perdeu o braço. Ah! Também o nosso canal, gente. Eu amo o nosso canal. Sério. Você tá entendendo. Assisto muito. Mano, eu fiquei muito feliz. Pera aí que tá meus registros aqui, né? As coisas. Olha, gente. Chegou. Mano. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Eu gravei mais um vídeo pra poder mostrar pra vocês que sorteio não é essa. Ah, sorteio. Você nunca vai ganhar. Mano, sério. Eu nunca esperava que eu ia ganhar. Mas, ó. Crê em Deus. O nosso canal me ajudou muito. Sério. Obrigado. Um beijo pra vocês. Obrigada mesmo. Dois beijos. Tchau, gente. Tchau, gente.